Como era eu e o meu irmão na barriga da minha mãe? Ah, tu roubou meu miojo, teu filho da puta! Quê? Não! Como possível, velho? Vem pro fight, vem! Eu vou ser, seu adulto, toma essa! Toma essa, toma essa, toma essa! Eu juro! Calma aí, calma aí, calma aí! Eu juro quando vocês nascerem, eu vou dar um coro em vocês dois! Melhor parar, né? É, pois é. Ah, mas é... Ah, é teu morro da mamãe bater música clássica pra gente escutar, né? É, pois é. É sério isso, amor? Moça clássica? Sim? Não, criança de verdade tem que escutar rock. Ah, eu sou minha mais feliz pra minha vida! Não, 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 não. Clássica. Ah, que... Ai, meu irmão. Rock. Ah! Não, clássica. Rock. Clássica, é, clássica. Oh, clássica! Será que dá pra você decidir aí em cima? Pessoal, parabéns, mais um filho. É, mais um não, né? São dois. Ai, sou o Zeme, já posso te dar carinho? Você ouviu ela, não ouviu? Uhum. E aí, eles chutaram mesmo. No 3 a gente começa. 1, 2, 3 e... Amor, eles vão nascer. Me levam pro hospital agora. Calma aí, amor, segura aí, irmã, chega lá. Ê, 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 ê. A gente vai nascer, a gente vai nascer, a gente vai nascer, a gente vai nascer, a gente... A gente vai nascer. A gente vai nascer. E aí, é, ê, 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 ê. Obrigado.